Brincadeiras, diversão e muita alegria. Esses são alguns dos ingredientes para as crianças de Paranavaí e região. O Sesc, em parceria com a Secretaria de Esportes, lançaram a semana de férias em Paranavaí. Pais e crianças se divertem juntos, incentivando o amor e a harmonia na família. Esse projeto de férias iniciou no ano de 2013 para 2014. Acontecia no começo de ano, nas férias de janeiro e fevereiro. E agora a gente está implantando também nas férias de julho, para dar a possibilidade para que os pais deixem seus filhos aqui e possam trabalhar tranquilamente, sabendo que os seus filhos estão desenvolvendo algumas atividades esportivas e recreativas aqui na Secretaria de Esportes. Qual a parceria que vocês têm neste evento? Nós temos a parceria com o Sesc, que nos empresta os brinquedos. E a gente tem a participação também dos acadêmicos da Fafipa, que ajudam e auxiliam sobre a supervisão de um profissional nesse desenvolvimento dessas atividades, dessas crianças. O projeto vai até quando? O projeto vai até sexta-feira, né? Esse iniciou na segunda. A princípio é um projeto meio piloto, nesse meio do ano, mas a gente pretende expandir aí para as férias de janeiro e fevereiro. E quem sabe também colocar esse projeto com uma certa rotina, talvez semanal, quinzenal, e estar atendendo a comunidade com atividades recreativas para as crianças. Semana de férias e o papai e a mamãe não sabem o que fazer com o pequeno em casa. Olha, a Secretaria de Esportes de Paranavaí, em parceria com o Sesc, está promovendo a semana de férias aqui na cidade, viu? Serão atividades recreativas durante toda a semana para a criançada que está de férias no colégio. Você, papai, você, mamãe, tem a oportunidade de deixar os seus filhos e, claro, ficar mais tranquilos, porque aqui, ó, eles fazem a festa realmente. Nesta edição, a semana traz um diferencial, que é uma nova data de realização. E há quem gostou muito disso. O que mais você está gostando daqui nessa tarde? Tudo. Resolveu pintar o rosto aí? Sim. E o que você está achando? Das brincadeiras? Muito legal. A semana de brincadeiras encerra-se nesta sexta. O papai e a mamãe interessado devem correr para aproveitar. E o que é mais legal? Tudo de graça.